A direita, Fagner pra fazer o cruzamento, Balbuena! O cansaço do Corinthians da sequência de jogos, da viagem, passou por cima de tudo, o Balbuena avançou! Tocou pro Fagner, correu pra área, o Fagner cruzou na cabeça do Balbuena aqui! O Corinthians empata o jogo, o Corinthians segue invicto depois...